O Ministério da Saúde incluiu o vírus HTLV na lista de notificação obrigatória de doenças. Pouco conhecido, esse vírus pode ser evitado tomando medidas simples no dia a dia. A meta é eliminar a transmissão vertical entre mãe e filho do HTLV até 2030. Quem já ouviu falar do vírus HTLV? Assim como a AIDS, esse vírus provoca infecção crônica progressiva. Pode ser transmitido durante as relações sexuais sem o uso de preservativo e também por compartilhamento de seringas e agulhas. Outros tipos de transmissão do vírus podem ocorrer da mãe para o filho durante a gestação, no momento do parto e na amamentação. A nossa proposta é que o HTLV venha acoplar com essas outras infecções que a gente já tem trabalhado. Uma pessoa contaminada com o vírus pode desenvolver doenças neurológicas que comprometem o sistema nervoso central, causando a perda dos movimentos. Doença nos olhos, na pele e no sangue, como a leucemia. O paciente vai ter perda de força, o paciente para literalmente de andar e ele tem uma espasticidade muito importante. Então ele perde a capacidade de dobrar os membros, ele fica extremamente rígido e é uma doença crônica e progressiva. Estima-se que o Brasil tenha hoje mais de 800 mil pessoas infectadas pelo HTLV. Para saber o número exato de contaminados no país e os tratamentos para esses pacientes, a partir de agora o exame para detectar o vírus será a rotina do pré-natal. O Ministério da Saúde tem como meta a eliminação da transmissão vertical entre mãe e filho do HTLV até 2030. O objetivo que está aliado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, da Organização das Nações Unidas e da Organização Pan-Americana da Saúde. Então o que a gente precisa é de dar visibilidade, é de ter números para saber quantos casos de HTLV a gente realmente tem no Brasil e como que o SUS precisa se organizar para fazer o controle dessa infecção.